Ela vai se ampliando ao longo do projeto. Você viu que o tio e o produtor que morreram nesse mesmo acidente aparecem várias vezes aí nas imagens do documentário. Bom, e você assiste aos dois últimos episódios da série original Globoplay, Marília Mendonça, Todos os Cantos, no Domingão com o Hulk, que vai fazer também um programa todo dedicado a essa grande artista brasileira. E a seguir, a gente vai rever uma das últimas entrevistas da Marília à TV Globo no programa Conversa com Bial, exibido em fevereiro desse ano. E ela ainda nos brinda com sucessos com voz e violão. Estamos de volta com o especial Marília Mendonça, a cantora que morreu hoje, quando voava para um show em Caratinga, no interior de Minas Gerais. O avião de pequeno porte que caiu também levava o seu produtor, Henrique Ribeiro, o seu tio e assessor, a BCL Silveira Dias Filho, o piloto, Geraldo Martins, e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana. Vamos voltar a falar então com a Renata Lopretti. Renata, quais são as últimas informações que você tem para a gente sobre o acidente? Olha, Patrícia, os corpos da Marília Mendonça e das outras quatro vítimas do acidente ainda estão no IML da cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Por todas essas informações, até logo mais então no Jornal da Globo, nesse dia tão triste, né, para todos nós brasileiros. Bom, durante todo o fim de semana, a Globo vai continuar com a cobertura especial do acidente que matou uma das nossas maiores artistas. E a gente vai continuar com a homenagem à Marília Mendonça, revendo a entrevista emocionante que ela deu ao meu colega Pedro Bial em fevereiro desse ano. Com a irreverência de sempre, ela falou da vida na pandemia, ela falou do filhinho Léo e cantou grandes sucessos, como a música que ela tinha acabado de lançar, Troca de Calçada. Você está me ouvindo, Maria? Estou ouvindo. Torei o look. Estava com saudade já de gravar com você. Que bom, fico muito feliz, meu amor. Olá, tudo bem? Beijo, beijo, galera! Uma entrevista recente, quando perguntada o que atribuía a sua ascensão, Marília respondeu, a verdade das minhas músicas. As pessoas se identificam com o que eu canto. Verdadeira, como era Marília Mendonça. Marília Mendonça Boa noite. Marília Mendonça